Uma festa comandada por senhoras idosas termina com uma delas no hospital. De acordo com a apuração da reportagem, senhoras entre 66 e 89 anos... Essa é a janela etária do público, de 6689. Contrataram o DJ Diego, seis gogoboys e um cachorro para animar a festa. Mas o cachorro entra onde? Rottweiler ou era piquenês? Estava lá. Não, era um vira-lata caramelo daquele marrom. Pode ser. Estava lá. Cachorro Leandro. Estava lá. O DJ Diego comandando as picapes. Seis gogoboys na dança, né? O gogoboy tem que saber dançar, né? Tem que saber dançar. Não adianta ser só gostoso. Uma época tinha um gogoboy aqui em Porto Alegre que era um índio. Ele era um índio mesmo. Ele era indígena. E ele dançava bem e tinha um corpo bonito. Ele tinha as duas qualidades. E o membro? A pissarra estava ali também, né? E tu sabe que é mole, né? Parecia a cuia do guri da Uruguaiana. Isso, comprida. Parecia o pescoço de um ganso morto. Mole. O ganso morto e o pescoção está aí pesado. Sabe que isso tem isso, né? Eles não ficam nunca excitados, né? Porque dificulta o movimento da dança, né? Não tem como ficar dançando ali com o negócio. É uma mole em isso. A gente já falou de cara, eles, né? Porque não faz parte da... Não. Não tem como ter um tico. Claro que não. Eles, são eles, né? Claro, eles. É um tico muito grande. É muito grande. Deve ser desconfortável. O horroroso. Não tem como. Os maridos, das véia, né? Fizeram a festa com o DJ Diego 6, Gogo Boys e um cachorro. Os maridos, que até então não sabiam... Não, desculpa. Os maridos até então sabiam apenas que as vovós iam realizar um terço de oração com o cachorro. Isso surpreenderam com o acontecido. Ficaram surpresos que as senhoras foram parar no hospital depois da festa. Que loucura. Sabe que eu... Tem motivo? Tem, não? Não, elas fizeram uma festa na Barra da... Uma passou mal. No Rio de Janeiro. E aí uma passou mal, falaram pro marido que ia ser um terço de oração. Foi um terço. Foi um terço na mão e um terço no cu. E os dois... E os dois no rarra. Tome muito cuidado ao fazer festa. Tem que cuidar. Tem que cuidar. A gente vai brincar com a saúde do idoso. É perigoso. Tem programa que valoriza mais o idoso do que o cachorro. Do que o cachorro. Porque o cachorro traz o idoso. Diversos alertas. Diversos alertas. A gente fala em golpe. Tombo no box. Cair no box. Quebra a bacia. Quebra a bacia. E um osso horroroso de cicatrizar. Vira um souffler, né? A gente traz o idoso pro palco da vida. Porque o idoso, diferente de como vem sendo tratado, o idoso é um ser humano igual a qualquer outro. Qualquer um. Ele não é diferente de uma pessoa, entendeu? A gente trata ele como se ele fosse normal. Normal. É isso que a gente busca fazer aqui com o Caixa Preto. A gente tem a teoria do idoso que foi pau no cu a vida inteira. Quando chegou idoso, eu acho que tem direito pra tudo. Não tem. E segue sendo um palco. A gente é contra a vaga de idoso. A gente tem que cuidar. Contra a vaga de idoso. Contra a vaga de idoso. Vaga de idoso tem que ser 85 anos. 85 pra cima. Pra cima. Aí consegue estacionar bem na frente. 60 é muito novo. Muito novo. Olha o Stallone aí. Olha o Joasnelx. Que idade tá o Stallone? O Stallone tem quase 80. Não, não tem não. 76 fez ontem. Sério? 76 anos. Mas não foi ontem. Foi em julho. Errei por dois. E acho que o Schwarzenegger é mais... Schwarzenegger tá com 81. Eu acho que ele é mais velho que o Stallone. 75. Ele é mais novo. Errei por dois. Os dois são de julho. É. Não, cara, na boa. 60 anos não é mais velho. Não é mais velho. Não. 60 anos não é velho. Véio é de 75 pra cima. É isso aí. Ou 80, se a gente quiser arredondar. Né? Pode ser. 75 pra cima, 80 anos já é velho. Antes disso não é velho. Não é. Agora, a medicina avançada, cara. Eu que corro, né? Que vou nessas provas de corrida. Eu sempre sou ultrapassado por um velho disso aí, cara. 60, 65. Claro, voando na frente. Claro, cara. Olha o sócio. Tu acha que o sócio já não tem 60? Sócio, claro que não. O sócio já tem 60 e poucos. 60 e poucos. Melhor corpo daqui disparado. Melhor corpo da região central de Porto Alegre é do sócio. Sócio querido. E eu pego ele fazendo os exercícios de calistenia e de musculação naqueles equipamentos de graça que tem, sabe? Que os halteres são umas latas de tinta cheia de cimento. É isso aí. O cara tem que cuidar da saúde. Tem que fazer que nem o Olsemara. O Olsemara vai ficando mais velho. O Olsemara é como um bom vinho. Ele era podre quando ele era mais novo. Quando eu conheci o Olsemara 2010, ele era gordo. Ele tava largado. Ele não... Metendo o crivo, tomando um lido de uísque por dia. Metendo o crivo, tomando um lido de uísque. Se vestindo mal. Mal vestido. Mal vestido. A calça muito larga. Calça do André Marques Santos, a bariátrica. A camisa... Sempre a mesma camisa da Lacoste com os pits embaixo do braço. Calça 52. Camiseta polo da Beagle com as faixas na horizontal. Sabe? Parece que ela grita. Ela não tem fim. É uma linguagem dos sinais. É aquela camisa do Pericles, do Tupac. Parece que o Tupac tá de volta. Voltou. Tantando. Tamanho real. Sabe que esse ano de semana eu vi um vídeo do Israel Camacho no Wally, tocando violão? É um violão espanhol, né? Só que na mão dele parece uma miniatura, né? Mas é um violão espanhol, parece que é um ukulele, né? Um ukulele. Um ukulele. Um ukulele. E já tocando com o negócio do nariz, né? Com o respirador. Com o respirador. Claro, exatamente. Porque já tava fudido. Qual é o momento que não fala assim? Tchê, para. Tu tá tocando de respirador. Segura o abacaxi. Sabe que tem um... Segura a boia. O gordo aquele lá, ele metia seis abacaxi com doce de leite por dia. O abacaxi é a fruta mais gorda que tem. Uma torta fria de café da manhã. Um quilo e duzentos. Com aquele pão comprido, né? Branco. Colher de colher. Pá, colher já mudou a proporção. Colher de servir arroz na mesa. Ele já dava na torta fria e metia e ele vai indo. Para, vai te dar um troço, merda. Pá, eu descobri agora que o... Chega! Que aquelas massas instantâneas que vem em um potinho. Sim. Aquilo custa quatro e cinquenta. Tá bom. A minha alimentação virou aquilo ali agora. E é saudável, né? Quatro. É isso aí, né? É balanceado, entendeu? A alimentação é balanceado. Não, o alí é bom. Uma massinha com um pó ali e água quente e tu mete. É, exatamente. Dá uma virada de água fervendo ali em treze minutos e tá pronto. É jóia isso aí. Bom. Dura um ano só comendo isso aí. Depois teu corpo começa a pedir desculpa.